Fala ai moçaria, sejam muito bem vindos ao meu canal, estou aqui com mais uma gameplay, um novo módulo de URE, Filtrato, Furioso do LoL, que é da Piaga, e eu vou jogar essa partida agora. Eu liguei umas partidas hoje, e essa daqui vai ser uma delas, eu vou gravar, é claro. Acompanha ai no final da partida, eu volto pra dar um comentário. Fiquem ai, acompanha. Fala um mútuo. Rádio fica. Fala um mútuo. Fala um honra, vou jogar ele. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. As skins. Todo campeão que você cai, você vem com uma skin mesmo que você não a tem. Tá meio lento agora pra carregar, não sei porquê. E assim ficou pronto. 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 E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 E aí